Beleza pessoal, vou fazer um vídeo aqui de uma faca antiga, uma faca da Tramontina, uma Commander 1 Uma faca que ela vem com uma bússola, né? Famosa, é, Commander 1 Que é a faca do Rambo, que eles chamavam, né? Ficou muito famosa naquele filme do Stallone, lá do Rambo Que ele utilizava uma faca, até passamos um WD-40 aí nela, que ela tá há muito tempo guardada É uma faca bem antiga, então ela vem na bainha dela, vem com uma, uma pedra de amolar, né? Aqui, na bainha dela, e ela tem uma lâmina bem resistente, olha aqui, ó Essa é a famosa Commander 1, essa faca aqui é bem antiga, eu tenho ela faz uns 20 anos já Mais de 20 anos que eu tenho ela, e ela tá guardada, ó, em estado de zero, né? Muito boa, já usei algumas vezes, é muito bem afiada, é muito boa O que chama atenção nela? Eu vou abrir aqui pra vocês É o, a parte do Rambo, né? Que aqui dentro do cabo dela tem algumas, alguns itens que vem com ela Parte traseira dela rosqueável, né? Aí você rosqueia aqui Ó, esses aqui são os itens que vem originais nela, ó É bem pesado o cabo dela E aqui ela tem duas argolas pra você prender o cabo de aço Pra fazer aquele, aquela serra, né? E aqui dentro, ela tem um Uma cápsula, isso aqui é uma Um negócio pra você riscar fósforo, né? Isso aqui foi colocado E aí aqui dentro vem os itens originais dela Aqui Vem chumbada Vem alguns fósforos Vem linha de pesca e anzol Vou mostrar pra vocês Ó, aqui dentro vem Da cápsula Vem um cabo de aço Que você prende aqui Você pode utilizar pra cortar, né? Você prende nas duas argolas aqui Vem alguns fósforos E vem um kitzinho com linha De pesca E anzol E vem uma agulha também É um kitzinho de sobrevivência Que vem na faca Commander Legal, né? Uma faca Uma faca antiga Que ficou muito famosa na época E vinha com esses itens aí De sobrevivência A bainha dela É bem bacana, ó Tá vendo? E a gente sempre conserva tudo com WD 40 Pra ela se manter sempre íntegra Tá aí uma faca antiga aí, galera De mais de 20 anos aí Uma faca Commander 1 Que é uma faca aí Bem tradicional Pra montir no cabo Dela de metal É bem pesada Essa é a clássica mesmo A Commander 1 Uma faca bem clássica aí Que muita gente conhece Não sei se ela é vendida até hoje Parece que é vendida Mas essa é a versão antiga, né? Dela talvez seja um pouquinho melhor Do que a venda de hoje aí Beleza? Quem gostou aí Dá um like Quem quiser informações aí É só deixar um comentário Quem quiser É só se inscrever no canal aí Um abraço